Oi meus amores, tudo bem com vocês? Quanto tempo, quanto tempo eu não sento aqui Quanto tempo eu não falo isso com vocês Eu confesso que eu tava morrendo de saudade Mas foi necessária essa pausa Realmente eu precisei ficar um pouquinho mais quietinha Quem assistiu o meu último vídeo sabe Que aqui dentro agora mora um nenenzinho Sim gente, depois de quase 9 anos aí da Karina Pra quem não sabe eu já sou mãe do Caio Ele completa 13 anos agora em julho E tenho a Karina que completa 9 em novembro Então assim, eu tô bem ofegante Depois de quase 9 anos aí Deus resolveu nos presentear Com mais esse presentinho né Então assim, veio de uma forma inesperada né Porque eu vou contar tudo pra vocês Então assim, me pegou um Eu havia esquecido de como que era esse processo aí dos primeiros 3 meses Então eu vou contar tudo pra vocês Que vocês estão empolvorosas Querendo saber como eu descobri Se foi programado, se não foi Quanto tempo eu tô, enfim Eu tô aqui gente, eu não vou sumir Eu não vou abandonar vocês, tá bom? Então vamos lá Esse vídeo vai ser muito falado sobre fé Sobre acreditar em Deus Sobre as promessas de Deus Então se você não acredita né Que Deus fala, que Deus promete Eu vou pedir que você respeite né Porque é o que a gente acredita Eu acredito piamente Que a minha vida está totalmente no controle de Deus Então senta aí colega Que lá vem história E vem muito milagre Muita voz de Deus por aí Há 9 anos atrás né Vamos colocar assim Eu tava grávida da Karina De 4 meses gente Já tava, já sabia que era menina Eu já tinha o Caio né Meu marido fala que eu engravido de Copa em Copa né Dessa vez não foi na Copa Então eu engravidei do Caio na Copa de 2006 E engravidei da Karina na Copa de 2010 Então aí foram 4 anos de diferença de um pro outro E aí eu tava grávida dela de 4 meses Um dia eu tava aqui em casa me arrumando Pra ir pra uma festa Não, na realidade Deixa eu voltar um pouquinho A tarde daquele mesmo dia Eu fui na escolinha do Caio Que eu tava fazendo uma matrícula Pra ele entrar numa escolinha E eu passei numa rua que tinha um monte de casas Assim, casas bem grandes Com quintais, sabe? Aí eu olhei pra minha mãe e falei assim Mãe, o meu sonho era morar numa casa dessa Que tivesse um quintal bem grande Porque o meu sonho seria realmente ter 3 filhos Mas né, enfim né Minha casa não comporta Enfim, eu já morava nessa casa aqui E aí tá bom Vim pra casa Quando foi a noite eu tava me arrumando pra ir pra uma festa Uma amiga minha trouxe uma conhecida dela E falou assim pra mim Olha, eu trouxe uma amiga que ela é lá de Guarulhos Eu gostaria que ela orasse por você Eu falei, com certeza né gente Oração sempre é muito bem-vinda E aí eu tava grávida da Karina Que eu falei pra vocês Essa pessoa veio orar e falou assim Olha, você ainda vai ter outro filho Sabe? Porque você ainda vai morar numa casa grande Que você vai ter um quintal ainda Pros seus filhos correrem Exatamente como você falou E eu fiquei chocada, sabe? Porque exatamente Eu tinha conversado com a minha mãe aquilo à tarde E aí Deus usou ela pra falar comigo Através daquilo que eu realmente tinha falado com Deus E assim, lá no fundo Lá no fundo Eu já estava com um desejo assim Pequeno Mas eu já tava com um desejinho de operar Porque como eu já tinha um menino e uma menina Eu achava que já tava suficiente Minha mãe teve um casal A minha sogra tem dois filhos Então meio que ficou aquela sequencinha ali Eu falei, ah, eu vou operar, eu não vou operar E aí depois que eu ouvi isso Eu falei, caramba Acho que eu não vou operar, né? Porque assim Quem sabe Quem vive debaixo da direção de Deus Quem acredita nas coisas que Deus fala A gente tenta ao mínimo, né? Ou quase nulo Desobedecer o que Deus fala Então ali eu já estava sentindo E Deus já estava realizando aquilo que eu tinha falado Então eu acreditei naquele momento Que se eu operasse Era meio que eu tava duvidando Das coisas que Deus tinha falado Enfim Karina nasceu Linda, maravilhosa, absoluta E aí os dois foram crescendo Kai e Karina E aí eu fui seguindo a minha vida, né gente? Nessa época eu trabalhava fora Eu tinha uma profissão Eu era Eu tinha uma vida normal Eu não era youtuber Eu não tinha blog Eu não tinha nada Eu male male tinha Acho que o Orkut Ou Facebook Não me lembro se eu já tinha Facebook Eu acho que eu tinha acabado de criar um Facebook Eu tinha uma vida normal, né? Aí depois de um tempo Eu acabei abrindo a loja Eu acabei entrando pra esse mundo de youtuber A minha vida foi mudando completamente Os meus filhos foram crescendo Graças a Deus eu tenho os filhos lindos Assim Educadíssimos Filhos assim Que eu não tenho do que me queixar Então assim Sempre me orgulhei dos meus filhos E eu nunca senti a necessidade Opa Quer aparecer? Quer aparecer? Eu nunca senti aquela necessidade Claramente Propriamente dita De ter outro filho Lá no fundo Eu sabia da realidade Da promessa que Deus havia feito E aí Uma coisa que eu colocava na minha cabeça É o seguinte Eu gostaria muito de ter um filho Outro Por quê? Vocês ignoram o barulho da rua Porque tá de dia E eu preciso gravar pra vocês Eu gostaria de ter outro filho Por quê? O Caio Quando eu voltei a trabalhar O Caio tinha dois meses de idade Quando eu parei de trabalhar O Caio tinha dez anos Ou seja Eu não vi nada Eu não vi o Caio andar Não vi o Caio comer Não vi nada Até os problemas de escola do Caio Quem resolvia era a minha mãe Então assim Eu não tive aquela coisa De criar o meu filho Eu via meu filho de manhã E à noite Né? Aí tá bom Quando a Karina nasceu Eu descobri que eu tava grávida Através de um tombo Eu caí da escada aqui de casa Fiquei quatro meses afastada Nesse processo Eu descobri que eu tava grávida dela Eu já estava grávida quando eu caí E aí voltei de licença maternidade Então eu já Voltei Voltei da licença, né? Porque o que acontece? Eu segurei na escada E fui O meu ombro ficou Então deslocou o meu ombro E aí dois dias depois Que eu tinha caído Eu me percebi Que eu estava com a minha menstruação atrasada Porque eu vivia numa loucura De trabalho, trabalho, trabalho Que eu nem percebi E aí eu já estava grávida da Karina Aí voltei a trabalhar Saí de licença um pouquinho antes Porque eu trabalhava assim O local que eu trabalhava Eu tinha que andar muito Quando eu descia da condução Então a Karina nasceu de 37 semanas Então eu adiantei bastante a minha licença E consequentemente Acabei voltando um pouco antes Então também não tive tempo de ficar com a Karina O dia que a Karina saiu do hospital Gente, pra vocês terem noção A cabeça da mãe A Karina saiu do hospital de manhã No mesmo dia, à tarde Eu já estava na creche Com toda a documentação Pra fazer a inscrição dela Porque eu sabia que eu precisava trabalhar Então assim Eu não tinha a opção E aí Quando a Karina fez um ano certinho A creche chamou ela Então ela foi pra creche Com um ano certinho E aí ficou, né Creche, escolinha, enfim E aí quando ela tinha Acho que 4 pra 5 anos Acho que foi essa idade mais ou menos Foi quando eu comecei a trabalhar em casa Enfim Só um resumo mais ou menos De como vocês Pra vocês entenderem Como foi a minha vida com os meus filhos Então lá no fundo Eu tinha um sentimento de que assim O meu sonho Era ter outro filho Pra eu poder fazer tudo diferente Poder curtir com ele Curtir a gravidez, né Porque o Caio Eu tava trabalhando numa empresa Aí eu troquei de empresa Tipo uma semana, sabe Saí de uma e entrei em outra Quando eu tava nessa empresa Tinha dois meses Eu passei mal no metrô Lá na Sé E fui parar no hospital Quando eu fui parar no hospital Eu já tava grávida De umas 10 semanas do Caio Ou seja, eu já estava grávida Na mudança das empresas Né E aí Consequentemente A empresa me mandou embora Então assim Foi aquele tumulto Eu perdi convênio Tudo Então assim, gente As minhas duas gravidez Assim foram bem Foram ótimas Né Mas foram bem tumultuadas Então assim Eu Quando eu pensava em ter outro filho Eu sempre pensava por esse lado Então eu quero curtir Eu quero ver meu filho nascer Eu quero dar mamar O Caio mamou Até dois meses só Né A Karina mamou Acho que uns quatro meses Então assim Foi tudo Só nisso que eu pensava Mas enfim Voltando Eu fui protelando isso Né Tipo Eu pensava comigo Se Deus tem uma promessa Ele vai me dar Só que eu não descuidava Um segundo Gente Eu penso na pessoa Que tipo assim Não Sabe Não descuidava De jeito nenhum De jeito maneira Não Se Deus tiver que me dar Ele vai me dar Com promessa Sabe aquela mulher Tipo Se eu tivesse operado Acho que eu falava Não Eu vou operar Se Deus tiver que fazer um milagre Ele vai fazer Então eu não descuidava Mas aí Entre esses oito anos Deus sempre meio que relembrava Sabe Alguém que orava por mim Falava E eu não dava muito crédito De verdade assim Eu achava que Não cabia uma criança mais Na minha vida Eu amo dormir Eu amo a minha liberdade Sabe aquela liberdade Que eu conquistei De não ter que dar satisfação Pra ninguém Então Enfim Resumindo Quando foi em dezembro Eu tava me arrumando Pra ir pra um culto Na realidade Eu ia pra um culto Na minha igreja E aí Eu tava à tarde Aqui sentindo a penteadeira Comecei a me ajeitar E tava olhando Umas fotos No Instagram Me arrumando E olhando o Instagram Normal Todo mundo faz E aí Eu vi uma foto De vários youtubers Mães Tudo reunida Como se fosse um evento De mães E eu achei aquilo lindo Eu falei Nossa cara Que legal Tipo mães Eu falei Nossa deve ser muito legal Participar de um evento desse E tal Aí eu pensei Aí eu mesmo falei comigo Eu falei Tá louca Seus filhos Seu filho vai fazer 13 anos Seu filho vai fazer 9 anos Esses eventos São pra mães com bebês Sabe Tipo Aí eu lembrei da promessa Não sei Eu acho que Deus fez eu ver Aquela foto Pra eu lembrar Em dezembro agora De 2018 Da promessa Aí tá bom Aí eu falei assim Aí eu lembrei Eu falei caramba Eu acho que Deus revogou Essa promessa Sei lá Acho que Deus foi mudando Assim tipo Meu trabalho Eu sempre agora Vira e mexe Eu tô indo num evento Uma coisa aqui Outra coisa lá E eu tô viajando bastante Com a coisa Com as crianças Passeando muito Não cabe um bebê agora Eu já tô com 35 anos A minha casa é pequena Eu tenho sim planos De mudar aqui Mas os planos Tentam nascer primeiro No coração de Deus Depois do meu Enfim E aí tá bom Aí tava me arrumando E aí Desliguei o celular Continuei me arrumando Tava indo pra minha igreja Uma amiga minha Que ela é pregadora Maravilhosa 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 Que eu amo de paixão Tava indo pregar Numa igreja Próximo da minha casa Aí ela me ligou Eu falei Olha eu tô indo Próximo da sua casa Eu falei Meu você nem me avisou Ela falou Não Eu tô indo Eu falei Eu não posso ir Eu já tô indo pra igreja Eu preciso falar com a pastora Ela falou Bom eu tô indo Aí eu olhei pro Cleito Falei Poxa Queria tanto Ela mora bem longe Da minha casa Falei Poxa eu queria tanto Ir lá É difícil ela vir pra cá Aí mandei uma mensagem Pra minha pastora Falei Me deixa lá na igreja E depois no final Você vai pra lá E fui pra igreja dela Fui eu e a Karina Nesse intermediário Gente Eu já tinha visto Pego a Karina Algumas vezes Orando Pedindo a Deus Uma irmã Sabe Tipo alguém perguntava pra ela Qual que é o seu maior sonho Ai eu queria ter uma irmã Eu queria ter uma irmã E eu não levava Eu falava assim Olha o que você tá pedindo Porque você vai perder Suas regalinhas Tal, tal Mas eu não dava muito crédito Pra isso Sabe Embora ela queria Eu achava assim Falava É Vou te dar um cachorro Porque você tá achando Que irmão é fácil Você vai acordar Sempre colocava os contras Aí fui com a Karina Pra esse culto E aí Essa minha amiga Tava pregando Deus usa muito ela E ela olhou assim Pra mim Logo no meio da pregação Eu tava sentada No segundo banho Que ela olhou assim Pra mim E falou assim Deus muda Aí tipo Ela é Por acaso Haveria alguma coisa Que Deus falou E ele vinha se arrepender Deus não muda O que fala Deus não muda O decreto E ela começou a falar Várias coisas assim Que eu não consigo me lembrar agora E ela falou Olha E o que Deus falou Ele vai fazer Você querendo ou não Vai acontecer E logo me veio na cabeça E ela chegou a citar O fato da foto Que eu tava olhando Sabe gente Só pra você Quem conhece realmente Deus ali Fácil é fácil Tá entendendo O que eu tô falando E ela citou A foto que eu tava olhando E aí caiu minha ficha na hora Eu falei Putz é o neném É o neném E aí eu comecei a chorar Tipo Eu não quero Eu e Deus Eu não quero Não cabe na minha casa Não cabe na minha vida Eu amo minha liberdade E comecei a falar E depois quando acabou o culto Ela veio falar comigo Eu comecei a chorar E a Karina entendeu O que era E a Karina começou a pular Eu quero Ai o irmãozinho Não sei o que E muito feliz E eu olhava assim Pra ela e falava Para de brincar Eu não quero Para de ficar com essas brincadeiras Que eu não quero Ela falou Eu não tô brincando Aí tá bom Aí gente Cheguei em casa E nisso o Cleiton Já tinha chegado E ele ouviu também Ele olhou pra minha cara Tipo fez assim Paciência né E eu cheguei em casa Gente eu confesso pra vocês Que aquela noite Eu chorei a noite inteira Cookie Eu chorei a noite inteira Que Deus deu Sabe assim Tipo uma tristeza tão grande Não por nada Me perdoem né Quem se sentiu ofendida Porque tá tentando Mas entenda o meu lado Né Os filhos tão grandes Graças a Deus Fazem tudo sozinho Às vezes eu preciso sair Para algum evento Minha mãe mora na casa de baixo Então eu posso deixar eles aqui Deixo tudo certinho Quando eu voltar Eu sei que eles estão aqui Já tomaram banho Já comeram Então assim Entenda o meu lado Né Não era necessário Uma criança Embora mesmo Que eu tivesse aquele desejinho Né De ter um filho Para cuidar Enfim E aí eu chorei Chorei a noite inteira Chorei 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 Que nem criança Que no dia seguinte Eu acordei com a cara desse tamanho Minha mãe achou Que eu tinha acontecido alguma coisa Que eu tinha brigado com o Cleiton Aí eu peguei Né Assim Com muito receio Né Porque assim Minha mãe me ajudou muito Com os meus filhos Eu sou extremamente grata E eu não acharia justo Jamais ter outro filho E ter que precisar dela De novo Porque assim Hoje ela tem a liberdade dela Né Na medida do possível Porque ela também trabalha Então Hoje se eu estivesse trabalhando Fora e tal Eu acho que seria muito pior Né Então Eu fico muito jeitinho Eu falei Mãe A senhora acredita Assim assim Ela falou Acredito Porque se Deus promete Ele faz E se tiver nos planos de Deus E aí aquilo foi me consolando O Cleiton também Tipo Ele era do mesmo time Tipo Não quero Mas se Deus mandar Tudo bem Vamos aceitar Carina feliz da vida E toda hora falando daquilo Toda hora E aí eu comecei Me Me acostumar Com a ideia E aí um dia eu orei Eu falei Jesus Eu não gostaria Né Nesse momento Enfim Tanta mãe aí Querendo filho Né Mas Eis-me aqui Né Se essa criança Estava indo com um propósito Se essa criança Vai ser gerada Pra salvar uma vida No futuro Eu não sei Eu não sei O que o senhor quer E se o senhor quer Que eu seja Um instrumento de Deus Pra gerar aquilo Que o senhor quer Eis-me aqui E aí aquilo me deu Uma paz no coração Tão grande Que eu falei Meu Deus do céu Amém Né E aí isso foi em dezembro Né Passou-se Natal E aí eu fui me convencendo Eu me convencendo Comecei a pesquisar Coisas sobre o assunto E aí Depois de nove anos Ali ó Intacta Tipo Nenhuma escapadinha E eu fui Uma hora aqui Uma escapadinha aqui E aí comecei a pesquisar Que depois dos 35 anos Gente A pessoa em cada ciclo Tem apenas 25% De chance de engravidar Então assim Na minha cabeça Sabe Se eu tivesse Sei lá Cinco dias de período fértil Que eu não sei Tô jogando assim E eu tiver 25% de chance Né Enfim E aí foi 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 Aí quando foi em janeiro A minha menstruação desceu Normal Vida que segue Eu sempre fui muito regulada Gente Se a minha menstruação Pra descer naquele dia Provavelmente vai descer Até meio dia Sabe Assim Eu sempre fui muito regulada Desde adolescente Graças a Deus Então eu sei Eu só não sei Querida Dos meus filhos Que eu tava grave Porque eu tava ali Na confusão Mas se hoje Eu parar Pra analisar direitinho A minha menstruação É tudo certinho Tudo reguladinho Aí tá bom Passou-se janeiro Tudo bem Tudo certinho Quando foi em fevereiro Aconteceu Tudo aqueles problemas Do meu computador Que vocês acompanharam Meu computador Do nada quebrou Gente Tudo aconteceu Sabe Tudo atrapalha No meu trabalho E quando eu não consigo Trabalhar Gente Vocês acham assim Às vezes eu fiquei sem gravar vídeo Esses dias Às vezes vocês acham Aí do outro lado Que é normal Eu fico numa angústia Numa tristeza Num estresse Que parece que eu vou morrer Sabe Eu amo trabalhar Eu tenho responsabilidade Com o meu trabalho Então pra mim Não gravar Parece que eu vou morrer Sabe De verdade Quem me conhece sabe E aí tá bom E aí aconteceu aquilo Com o meu computador Aí depois eu fiquei 11 dias sem internet Pegaram a minha internet Ligaram pra outra pessoa Desligaram o meu plugzinho Ligaram pra outra pessoa Fiquei 11 dias Então eu tava no estresse Gente Eu tava no estresse Que assim Não era um estresse normal A minha vontade Era bater Eu tinha vontade Era dar soco na parede Eu tava nervosa E meu marido falava Meu Deus Você tá louca Eu preciso trabalhar E eram os escândalos Assim que eu falo Às vezes eu me percebia Eu falava Gente Tudo bem que tá assim Mas não é pra tá desse jeito E aí eu comecei a perceber Muito nervoso Mas eu entendi Eu Eu dei Vazão As coisas do computador As coisas da internet É o meu trabalho Aí Fui indo Muita azia Cheguei na minha sogra Eu falei Nossa eu tô com uma azia Uma azia Gente era horrível Eu acordava de noite Com uma azia Porque assim ó Começou dar dor no seio Tão dor mal Porque eu sempre tive dor no seio Antes da menstruação Então Isso pra mim não era anormal Se bem que a dor tava muito forte Só que como eu não queria pensar na ideia Eu falava assim Não Vai descer né Porque no mês anterior Foi a mesma coisa E o sono gente Eu sou Eu durmo muito gente Eu adoro dormir Vocês veem sempre O meu blog tá lá Agora eu vou descansar Realmente Eu durmo todo dia Um pouquinho a tarde Seja meia horinha Uma horinha Eu me dou o direito De dormir Então assim Eu sou muito 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 preguiçosa Nesse sentido do sono E sou muito mijona Então assim Meu Vou pra igreja Às vezes eu vou no banheiro Três vezes Porque eu sou muito mijona Então são três coisas Que são os sintomas principais Que pra mim Não fizeram nem cosquinha Porque eu sempre fui assim Sempre tive dor no seio Sempre fui mijona E sempre fui dormir Minhoca Tá bom Só que a Zia Começou a me preocupar Porque eu falei Eu não tô comendo nada de diferente Né Tem alguma coisa estranha aí Tá bom Quando foi um dia de manhã A minha menstruação Tinha que descer Dezoito de fevereiro E isso começou a acontecer Tipo uns dez dias antes Assim sabe Começou tudo a ficar muito Exercebado assim Sabe Quando foi um dia Eu fui de madrugada No banheiro Né Que é normal né E eu tava com Uma camisolinha assim Bem de alcinha Tá bom As peitiolos assim né Meia Avantajada E eu tenho mania Eu vou no banheiro de madrugada Eu olho no espelho né Acho que pra tomar um susto né Quando eu olhei no espelho Gente Aqui no meu peito Tinha uma veia Azuzona Assim uma coisa horrível Parecia que tinha pego uma bique E riscada assim Eu olhei assim Eu falei Eu não acredito Sabe Assim tipo Bem Eles estavam bem avantajados Porque afinal de contas Ia descer E aquela veia enorme E eu como Eu já tava pesquisando Muito sobre o assunto Eu entendi Que aquilo era Porque o seu sangue do corpo Ele vai aumentando né E aí acaba ficando mais Ah eu não sei o termo técnico Gente Quem tá tentando engravidar Aí sabe o que eu tô falando Enfim Nossa Eu tô com o ursinho da Karina Que tá esquentando tudo Enfim Aí sentei no vaso Quando eu fiz assim ó Que eu olhei os meus pulsos Tudo azul As veias tudo azul Falei Gente O que que tá acontecendo Tipo A gente tem as veias azuis Mas tava tipo Muito azul E é a circulação do sangue Que aumenta mais E acaba ficando assim Meio azulão Eu li assim Falei Não acredito Sabe E aí eu não quis colocar na cabeça Porque assim Naquela altura Eu já meio que tava aceitando a situação Então assim A partir dali Talvez se eu ficasse na expectativa Cada vez que descer essa menstruação Eu ia acabar ficando triste Então eu não quis colocar na cabeça Mas aí acendeu uma luzinha Sabe E aí foi Até o dia 18 Esses foram os sintomas Não tive enjoo Não tive sono Nada Só a dor no peito O sono normal Que eu já tenho normalmente E as veias saltando E azia Muita azia Muita azia Muita azia Gente Eu tomava água Eu dava azia 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 Eu falava Meu Deus Aí o que acontece Uns 4 ou 5 dias antes De ser a menstruação Eu comecei a sentir muita cólica Dava umas fisgadas Do lado direito Assim Que eu parecia que eu ia morrer Às vezes eu tava na pia Fazendo alguma coisa Eu achei que eu fazia assim Sabe Aí eu falei pro meu marido Ele falou Olha Eu tô sentindo isso Isso e isso Se não for neném Eu vou no médico Porque não tá normal Tá doendo muito E assim Não é normal Ele falou Não Então espera Se não descer A gente vai no médico Faz o ultrassom Faz alguma coisa Pra você ver se tem alguma coisa Porque a gente sempre acha Que tá com alguma coisa Tá bom Passou-se o tempo Dia 18 Era o dia de descer a menstruação E consequentemente Era aniversário do meu sogro Era um churrasco Na casa dele E aí eu fiquei naquela expectativa Peguei o absorvente Coloquei na bolsa Fui pro churrasco E lá eu tava muito introspectiva Sabe Pensando muito Assim Falando tipo Cheguei lá super cedo Porque o meu cunhado Tinha que ir embora cedo E aí eu fiquei naquela cena Tipo Então tem que vir até a hora do almoço Porque é o certo E tal E aí uma hora da tarde Duas horas da tarde Três horas da tarde E nada Nada E vinha aquela cólica Que eu falava assim Agora vai né Aí eu ia no banheiro Acho que eu fui tanto no banheiro Naquele dia Não sei como as pessoas não repararam De tanto que eu saia pra ir no banheiro Porque toda vez que dava aquela cólica Eu falava Agora desceu E ela Nada Quando eu saí do churrasco Eu falei pro meu marido Eu falei Passa na farmácia Que não desceu Aí ele pegou bem Assim A gente disfarçando Pra as crianças não verem né Passei na farmácia Comprei um teste da Clare Brew Que é aquele Daquele Do xizinho Sabe Aí eu acabei esquecendo De pegar pra mostrar pra vocês Mas vou deixar uma fotinha aqui E comprei aquele do xizinho Né Fui na farmácia Aí na farmácia Tinha uma amiga minha gente E a mulher do caixa tentando Eu moço Põe isso logo no papel Me dá Pelo amor de Deus E eu olhei pra trás Ui Tudo bem E disfarçando Porque assim Eu não queria criar expectativas Né gente Porque afinal de contas O meu facebook é público Assim Minhas redes são públicas Então você acaba meio que A pessoa fala assim Ah eu vi ela lá E tal Enfim Coisa da minha cabeça né Comprei o tal do exame Fui pra casa Aqui em casa A gente tem o hábito Gente Eu não sei na casa de vocês Mas aqui em casa A gente tem o hábito De não fechar as portas De nada Então aqui a gente Inclusive aqui no meu quarto Você sempre me pergunta Que não tem porta A porta quebrou A gente não colocou outra porta Porque a gente não tem o hábito A porta daqui Ela era meramente ilustrativa A gente não fecha a porta aqui em casa Nem do quarto A gente não fecha a porta de nada Inclusive do banheiro Né A gente tem o hábito De todo mundo usar o banheiro Com a porta aberta E quando vai tomar banho O box tá fechado Enfim Temos esse hábito Não sei se na casa de vocês É assim Me conta aqui E aí fui no banheiro Pra fazer o exame Eu tinha um espacinho de tempo ali Do tempo que eu cheguei Da minha sogra Até a hora de eu ir pra igreja Então assim Era, vai, uma hora ali Que eu tinha pra fazer o exame Tomar banho Me ajeitar pra poder ir pra igreja E fechei a porta do banheiro E fui fazer o tal do exame Karina começou na porta Porque assim Se a porta tá fechada Quando a gente fecha a porta Eles não entram Então eles perguntam, né Tipo, tá tudo bem Tal Posso entrar Tal E a gente também tem uma regra, né Quando um tá no banheiro O outro não entra Então mesmo que a gente Vá com a porta aberta A pessoinha Não entra no banheiro Aí a Karina começou a pentelhar A gente atrás da porta Mãe tá tudo bem E eu tentando fazer o exame Gente O que que eu fiz? Eu fui lá Peguei o exame Mergulhei no xixi Fiz assim, ó Coloquei Tirei Contei até 5 Porque disse que tem que contar 5 segundos Mas não 1, 2, 3, 4, 5, entendeu? Foi, coloquei o exame Coloquei, tirei Coloquei lá Aí eu falei Não, filha Tá tudo bem Mamãe vai tomar banho Aí ela percebeu Que tinha alguma coisa esquisita Porque eu acho que ela já tinha percebido E o Cleiton meio que conversando Com o Xixano, né? Fui tomar banho Quando eu saí do banheiro, gente O exame tava negativo Só que a linha de controle dele Tava toda em branco Na realidade ele tem que ir lá Fazer um pauzinho Na linha de controle, né? E dar lá positivo Ou negativo Aí eu falei assim Ah, negativo Tal Enrolei tudo Num saquinho Num saquinho pardo Que veio da farmácia Joguei fora E fui deitar Falei Meu, que merda Vai descer hoje? Pra que que eu fui gastar esse dinheiro Pra fazer esse exame Não é eu? 15 reais jogado no lixo É, eu fiz a mão de vaca 15 reais jogado no lixo Literalmente Aí deitei Aí comecei a olhar É... Assisti vídeos Né? Deitei um pouquinho Depois que eu tinha tomado banho Pra dar a hora de eu me trocar E comecei a assistir vídeos Falando sobre esse exame Quando eu fui ver Todos os exames Tinha a linha de controle Todos os exames Tinha a linha de controle Né? Lá o pauzinho Da linha de controle E o positivo Ou negativo do lado Aí eu voltei no meu A minha linha de controle Ele tava sem cor nenhuma Aí eu falei Caramba Eu olhei pra mim E falei Caramba Você acredita que eu fiz o exame errado? Ou meu exame veio com defeito? Aí eu comecei a entrar em sites E estavam falando Olha Se seu exame veio com... Aí depois disso Joguei fora Mostrei pra ele Joguei fora de novo Aí eu comecei a entrar em sites Aí eu falei Se seu exame estava assim É porque veio com defeito Você tem que ir até a farmácia E trocar de novo Aí eu falei pra ele Eu falei Então vamos se trocar A gente passa na farmácia Eu mostro pro farmacêutico Que ele veio com defeito E a gente pega outro Quando eu fui no lixo Isso eu já tinha jogado No lixo aqui da penteadeira Quando eu fui no lixo Pra pegar Aqui eu peguei Apareceu positivo Positivíssimo E a linha de controle pintada Isso gente Era quase uma hora depois Falei não Aí eu li pra ele Falei assim Você viu que não tinha nada Olha isso aqui Ele falou Meu agora ficou confuso Eu falei Ficou super confuso Né Eu falei E agora Será que eu tô grávida Será que Porque disse que não pode Levar em consideração Depois de cinco minutos Mas o meu Saiu bem depois O resultado E era positivo E bem positivo Eu falei Caramba E agora E agora Eu falei Olha Quer saber Vamos terminar de se arrumar Vamos passar na farmácia Eu vou comprar aquele Que dá semanas mesmo A gente vai pra igreja E depois que a gente chegar Que as crianças forem dormir Aí eu faço direitinho Tá bom Comprei gente Fui pra igreja E aquele exame na minha bolsa E aquela Parecia que o culto Não ia acabar mais Aquela agonia Aquela agonia Né E aquela altura Quase dez horas da noite Eu não tinha descido ainda Então tipo Eu já tinha meio que a certeza Mas também Já podia ser coisa da minha cabeça E meu marido Ficava olhando assim Pra mim lá na igreja Fala Meu Deus do céu Tudo bem Chegamos em casa Comemos Ajeitei as crianças Coloquei eles pra deitar mais cedo Tal No silêncio Né Deles dormindo Fui lá e fiz o exame Gente E qual não foi a minha surpresa Positivo Naquele que vai lá Semaninhas escritas E aí gente Foi uma mistura De sentimentos Eu vou confessar pra vocês Que assim Eu não consegui nem gravar direito Eu só gravei ali Fazendo o exame mesmo A gravação ficou Muito feinha Né Acabei Já tem o vídeo aí Vou mostrar pra vocês Já assistiram Vou deixar o link E assim Foi uma mistura De emoções Eu não sei dizer pra vocês De verdade Vocês vão perguntar pra mim Kaki Como que você ficou Não sei gente Na hora Na hora Eu só tremia muito Então assim Teve uma hora Que acho que dá pra ver No vídeo Eu tremia Que eu não conseguia segurar direito E quando saiu grávida Parece que a minha cabeça Ela zerou Sabe quando parece assim Que tipo Você vai lá Sei lá Em outra atmosfera Que é tudo azul E você tá lá E não tem ninguém Só você E aquilo tudo azul É assim que eu me senti Depois eu sentei no vaso Que eu acho que aí A ficha caiu Eu chorei e tal E aí eu vim E não deu pra fazer surpresa Pro marido nada Porque afinal de contas Ele já sabia E aí eu peguei o exame E dei na mão dele Que eu tava escrito grávida E ele olhou pra minha cara E a gente ficou feliz e tal Mas eu fui dormir Gente Com aquele vazio No meu coração Aquela coisa esquisita Assim Que tipo Meu A ficha não caiu Eu não sei Sabe Era uma mistura de alegria Com meu Deus do céu Onde eu fui amarrar Meu jeg E tudo assim E eu descobri muito cedo Então eu descobri Com quatro semanas Então tipo Ali sabe No dia que tinha que descer Eu descobri E muito bom o exame Viu gente Eu super recomendo Só que ele é um pouco carinho Paguei 37 reais 37, 38 Então assim Mas vale a pena Porque aí ele vem escrito Então Compensa mais do que o outro Que eu acabei fazendo errado E aí foi assim Que eu descobri Gente Assim Muita coisa aconteceu depois Que eu vou contar pra vocês Em outro vídeo Né Como que tem sido Como que Se já caiu a ficha Se não caiu Como eu tô me sentindo As crianças já sabem Tá Então já contamos pras crianças Mas eu também vou contar pra vocês Porque tem um vídeo De perguntas e respostas Que eu deixei uma fotinha lá no Instagram Pra vocês me perguntarem O que vocês querem saber Porque assim Fica mais fácil Pra eu fazer um vídeo Mais direcionado Porque assim Aqui eu dei o grosso Como eu descobri Que eu estava grávida Mas aí eu sei Que vocês têm muitas dúvidas Então deixa lá naquela fotinha Porque fica mais fácil Pra eu responder vocês Então sim As crianças já sabem A essa altura Todo mundo já sabe O tempo que eu esperei Então no próximo vídeo Eu conto tudo pra vocês Tudo direitinho Mas esse foi um vídeo Só pra contar pra vocês Por que que a Cata grávida O que aconteceu Pra Cata grávida Por que que ela decidiu Se ela programou Gente A pergunta que eu tenho Mais recebido das pessoas Sabe assim Às vezes dá vontade Até de falar assim Meu Fica quieto Você programou Você Como que é que fala Você planejou Como se As pessoas abrem a boca Pra falar assim Ai a minha gravidez Foi planejada Cara Você pode se planejar A vida inteira Se Deus não quiser Ele não faz Então assim Não vem com esse negócio De tipo Ai a minha gravidez Foi planejada Eu me planejei Cara A minha gravidez Foi planejada Pelo Senhor Jesus Cristo O dono da vida O que dá a vida O que tira a vida Então assim Fica aqui a resposta Pra quem me pergunta Se a minha gravidez Foi planejada Sim Foi planejada por Jesus E aceita por mim Pelo meu esposo Pela minha família Minha mãe Meu pai Minha sogra Meu sogro Aceita por nós Que seja assim Muito Que venha com muita saúde Que seja muito bem-vindo Não sei ainda Se é menina ou menina E ai a pergunta Que vocês estão me fazendo Hoje Dia Não sei que dia Que é hoje Mas eu vou deixar aí Na telinha pra vocês Eu sou péssima pra dia Hoje estou com oito semanas e meia Né Então assim Eu estou gravando esse vídeo Hoje ele vai ao ar Amanhã Dá pra vocês saberem Mais ou menos aí Oito semanas e dois Dois, três dias Porque eu faço semana Todo domingo Né Então Eu estou aí com oito semanas E um pouquinho Não sei o que ainda Não tenho expectativas A Karina A Karina que quer uma menina Né Ela fala muito assim Mãe eu quero muito Uma irmã Muito Eu preciso de uma irmã Pra ser minha amiga Mas se Deus mandar um irmão Eu também vou amar muito ele Então assim Eu gostaria que fosse uma menina Pra poder né Pra alegria dela e tal Mas não Que pra mim tanto faz Né Eu já tenho um menino e uma menina E assim No 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 Tração que eu fiz Existe aí uma 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 teoria né Que se for gerado de um lado For gerado do outro Enfim No próximo No próximo vídeo aí Eu conto pra vocês Tudo como que tá Se tá gerando um lado Se tá gerando o outro E aí eu tiro todas as dúvidas de vocês Tá bom Amores Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Me perdoa mais uma vez No vídeo que eu vou fazer Do diário Sim vai ter diário tá Eu vou contar pra vocês Por que que eu tô tão ausente do canal Realmente não é preguiça Né Esses dias eu tava vendo Um histórico de uma grávida aí Que disse assim Essas mulheres que ficam com desculpa Pra não gravar vídeo Depois reclamam Gente Cada pessoa é uma pessoa Né A Lu Ferraz Ela comentou no vídeo dela né Que gravidez não é doença Mas tem hora que parece Não é doença Mas tem sintomas de doença né Então parece Tem hora que parece Que eu tô com dengue Né Então assim É difícil Mas aí eu vou contar mais pra vocês Lá no diário Espero que vocês tenham gostado Eu conto com o like do amor Eu espero que se você chegou aqui Por esse vídeo Se você caiu aqui de paraquedas Esse canal Gente é um canal de tipo Verdade verdadeira Sabe Tudo que você quer ver de verdade De uma família normal aí Que sai Que volta Que sobe Que desce Que limpa Que não limpa Enfim Aqui é gente normal Fica aqui com a gente Se inscreve no canal Acompanha no Instagram Que acho que agora Já vai dar pra eu começar A voltar Ativa lá no Instagram E é isso aí Tá bom? Fiquem com Deus Meus amores E até a próxima Tchau, tchau As we're sitting here Tchau